Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br onde você encontra diversos produtos, camisetas, tem estampas lindíssimas lá na loja, tem caneca, tem o livro do Assombrado, Assombrado, a história do canal e também do casal, livro top. Tem a Caixa Assombrada, a Caixa de Dezembro, as assinaturas encerraram para você receber a partir da Caixa de Dezembro. Agora, temos apenas algumas unidades para venda à vulsa da Caixa Assombrada de Dezembro, Natal Assombrado. Então, se você quiser, garante já a sua. Eu não sei, até ontem tinha, se não me engano, seis caixas. Agora, eu já não sei mais. Então, garante a sua e que ainda dá tempo de enviar. E o que mais? O que mais? O que mais? É isso, pessoal. Vai lá, faz uma visitinha na loja e deixa o seu like neste vídeo, tá bom? Vamos ver do que se trata o relato de hoje, que é este. Fiquem ligados que logo mais tem a Caixa de Janeiro, hein? Relato de hoje, então, que é sobre um pouco de lenda, né? Confronto de mulas sem cabeça. A gente quase não tem relato de mulas sem cabeça, né? É uma coisa mais rara, parece, ou histórias de mulas sem cabeça, pelo menos aqui pra gente. Mas vamos lá. Olá, Ana e Assombrados. Já contei algumas histórias do meu avô e as assombrações da fazenda da família. Do bicho preto, da pedra de gelo que caiu do céu e por aí vai. Hoje eu vou contar um relato que aconteceu no século XIX, antes da cidade... Antes de a cidade onde vivo ser reconhecida como tal. Não se preocupe porque todos os nomes estarão trocados. No século XIX, o município onde moro não existia. O lugar civilizado mais próximo era a cidade de Araxá, Minas Gerais, terra da famosa Dona Beja. Fizeram até uma telenovela dessa personagem na extinta TV Manchete, interpretada pela atriz Maitê Proença. Araxá fica a 178 quilômetros de distância daqui. Imagina isso no século XIX. Nem havia estrada. A região era conhecida na época como o sertão da farinha podre. Porque os bandeirantes deixavam sacos de farinha amarrados nas árvores pelos caminhos pra quando voltassem das explorações, pra que pudessem carregar mais minério de ouro e pedras preciosas. Mas, ao ar livre, a farinha podrecia. Foi no caminho traçado pelos bandeirantes que surgiu um arraial com igreja na Praça da Matriz. Menos de duas mil pessoas no total. Um ponto de comércio básico pra servir as poucas famílias, um ferreiro e as fazendas tão grandes que os donos nem faziam cercas. O lugar pegou emprestado o nome da igrejinha. Hoje ambos não existem mais. Arraial de Santa Maria. Nos idos de 1860, um arraial com esse tanto de gente não podia ficar sem padre. A diocese não permitiria isso. Ainda mais num lugar com um garimpo tão rico, né? Foi designado pra Santa Maria um padre português, que vamos chamar aqui de Manuel, vindo do Rio de Janeiro. O padre Manuel era lá um homem jovem e saudável. Falava latim e tinha bons dentes. De modo que algumas mulheres iam se confessar mais do que o habitual. Algumas iam todos os dias. Oi, quanto pecado! Iam todos os dias confessar com o padre, bonitão. Não, não sei se era bonito, era bem apessoado. Jovem, saudável, já tava bom. Começaram as fofocas de que o padre não era tão católico assim. Que ele ficava com muito do ouro doado para a igreja e tinha amantes secretas no arraial. Rapaz! Assim correu o fuxico por alguns meses, até chegar a época da quaresma. Dez dias antes da Semana Santa, deu-se um fenômeno que algumas pessoas guardam das histórias contadas pelos bisavós. Era noite de lua cheia e a praça da matriz estava muito clara, dava pra ver longe. Os moradores do entorno da igreja acordaram com barulhos de cascos que batiam com muita força no chão. E coices nas portas das casas. Vidraça era um luxo que ninguém tinha, então abriram as janelas e as portas pra ver o que era aquilo. Havia três mulas brigando na praça, mas no lugar da cabeça das mulas apareciam apenas como que grandes labaredas de fogo. Muita gente ficou tão horrorizada que correu pra dentro de casa e se trancou lá. Os poucos corajosos, que eram um pouquinho mais corajosos, ficaram pra testemunhar a guerra. Tinha uma mula preta, grande e gorda, uma cinzenta mais alta e uma branca e magrela. As três sopravam fogo umas nas outras, empurravam-se até um muro ou uma casa, viravam os traseiros e soltavam coices terríveis que quando erravam o alvo, acertavam portas e janelas, com barulho como se fossem tiros de espingarda. A briga durou um tempão e no final a mula preta venceu. As outras duas fugiram da praça, esfoladas e mancando, sumiram pelas beiradas do arraial. A preta então foi até a porta da igreja, deu vários pinotes, levantando poeira e soltando uma gargalhada de mulher. Depois saiu em disparada, sem rumo. Amanheceu e o povo começou um alvoroço pra descobrir quem eram as mulas sem cabeça. Diz o folclore que mulas sem cabeça são mulheres amaldiçoadas, porque cometeram o pecado de serem amantes de padres. Ah, e o padre vira o que então? O que é o pecado que prometeu que não ia fazer nada e tá lá fazendo? A mulher tá livre ali, o golpe tá aí, cai quem quer. Quando se encontram as mulas, né, quando se encontram, são obrigadas a lutar até haver uma vencedora. Geralmente, venceria a que ganhou mais ouro do padre e que por isso teria ferraduras pesadas. Ui, eu não sabia disso. Então, é uma lenda. O folclore diz que as mulas, quando se encontram, elas são obrigadas a lutar até ter uma vencedora. E geralmente, aquela que vence é a que ganhou mais ouro do padre e por isso as ferraduras são mais pesadas. Gente, o clima ficou muito tenso, porque aí todo mundo queria saber quem é a mula. O clima ficou muito tenso e, por fim, alguns fazendeiros mais ricos foram pressionar o sacerdote pra ele deixar a igreja. No mesmo dia, o padre Manuel arrumou suas coisas e foi-se embora pra nunca mais voltar. Até o sábado de Aleluia, ninguém saiu de casa à noite. Crianças escondiam as cabeças debaixo das cobertas. As mulas sem cabeça? Ninguém conseguiu descobrir, porque nunca mais foram vistas. Mas, gente, e aí? Será que era a memória crendíssima, assim, se não tinha nada a ver? No fim, às vezes o padre não fez nada e os outros, por causa da lenda do folclore, isso aqui lá, apertou ele e falou, já não fiz nada. Não, mas tem mula sem cabeça aqui, então o senhor fez. Então vai embora. Aí ele foi. Não sei. E a mula? Não sei, gente. A mula sem cabeça. Alguém já viu aí? Manda o relato pra gente. Porque, assim, tem umas coisas do folclore. Que é folclore. Aquela, assim... Aí eu acredito, não sei assim, mas na mula sem cabeça eu não acredito. Eu não sei. Porque, assim, você fala, mas que ser é esse? Né? Por que que... Mas por que que... Aí a mulher que ficou com o padre, assim, vira mula, é uma obrigada. Não sei. Sabe? Isso explica. Então, talvez, o que eu penso é o seguinte. Tem. Talvez tem algum ser que apareça, assim, se a cabeça, sei lá. Mas aí, pra explicar esse ser que tem... Solta fogo. Aí eles falaram que é a mulher que fica com o padre. Mas não necessariamente tem que ser a mulher que fica com o padre. Às vezes existe um ser por aí. E essa explicação que deram. Não significa que é a realidade. Não é? Que tem aí essa... A aparição desses cavalos que não tem cabeça em lugar da cabeça. Não sei, gente. Tem aqui relatos de mula sem cabeça. Mas se você já viu falar, eu vi. Tava assim lá no sítio. E não sei o que e tal. Aí vocês contam pra... Na cidade não tem mula sem cabeça? Nunca aconteceu nada na cidade? Só nos sítios? As mulheres daqui da cidade que... Não viram mula sem cabeça? E o padre vira o quê? Mas tem um lance do padre também. Não tem? Tem a maldição? Pega o padre também. Não pega... Bom, não sei, gente. Nem lembro mais. Deixem aqui nos comentários, ok? E se for comentar, que seja com respeito, por favor. Tá bom? E se tiver uma história com mula sem cabeça, manda pra gente também. Um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.